No ano passado, incêndios florestais destruíram milhares de hectares de uma das florestas mais emblemáticas da França. Agora, as autoridades francesas lutam contra uma invasão de besouros que devoram os pinheiros enfraquecidos de La Teste de Buc, na região sudoeste de Gironde. De fato, 2023 foi tão dramático quanto 2022, mas não da mesma forma. O besouro entrou nos pinheiros enfraquecidos e dizimou tudo o que restou do incêndio. Foi um segundo choque e ainda estamos lidando com as consequências da presença do besouro na floresta. O inseto marrom e aéreo, que mede meio centímetro, ataca principalmente pinheiros danificados por incêndios ou tempestades. O parasita deposita seus ovos na casca e, quando eles eclodem, as larvas fazem um túnel no tronco da árvore até que ela morra. Quando toda a superfície sob a casca é ocupada por coisas como essas, por galerias como essas, não a circulação de seiva. Então a árvore morre. A paisagem é mais do que apocalíptica. É violenta. Em nenhum momento poderíamos ter imaginado tal cenário. Uma paisagem aberta, clara, em pleno sol, enquanto aqui antes, há alguns anos, meses, estávamos sob um teto de pinheiros marítimos. Autoridades francesas afirmam que o corte de árvores é necessário para combater os surtos de besouros, que também afetam as florestas no leste do país, bem como na Europa Oriental. A mensagem é mais do que a cor da árvores é necessário. Obrigado.